Segura! Aumento! É um banquinho! Vem, Sérgio! Segura! Segura que tá levando pro rio, Sérgio! Segura, Sérgio! Vem! Faz força, Sérgio! Isso! Herói! Tá de doido desse aqui! Meu Deus do céu! Olha só! Que que o cara não faz pra salvar o banquinho que tá sentado pra tomar cerveja?